E esse carrinho louco aí? Olha gente, esses macacões com zíper por R$69,00, bem grandão, parece ser bem confortável, eu adorei esse aqui, olha, olha que coisa mais fofa, 9 e 12, ai que graça, vai, é uma graça essa, o que mais tem aí de bom? Ah, dinossauro, nossa, essa daí pode levar também, pode levar, achei legal, olha a outra aqui ó, olha, já comeu meu boio, ô filho, você quer o boio da mamãe? O que você quer, olha, o que é isso, boio? Olha, vem cá cara! Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, pra você que é novo aqui, meu nome é Clara, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no Outlet Premium, se vocês viram o começo aí do vídeo, eu coloquei um vlogzinho pra vocês verem como é que é lá, se você não é do interior de Campinas, aqui você, no interior de São Paulo, né, provavelmente você nem sabe o que eu tô falando, né, mas esse é o Outlet, a Pepe tá brincando com a sacola, falou a Pepe, o Outlet Premium diz a lenda que ele tem uns preços melhores, umas coisas melhores pra comprar, eu não acho que é assim, nossa, que vantagem, né, é mais pelo passeio, assim e tal, às vezes você consegue pegar uma baita de uma promoção, uma coisa muito, muito boa, né, que vale muito, muito a pena, tá, mas não é sempre não, eu achei bastante parecidos os preços das lojas com o que a gente tem aqui, mas tem algumas lojas que são mais difíceis de achar em qualquer lugar, né, e lá tem essas lojas, né, então se você é daqui por perto, com certeza vale a pena a visita, tá, então eu fui, na verdade, pra ver se eu achava alguma coisa pra mim, né, porque semana que vem é dia das mães, porém, gente, eu comprei um monte de coisa só pro Ollie, aí vocês vão me perguntar, por que você não comprou nada pro Otto? Gente, o Otto tem tanta coisa, tanta, tanta coisa, que não tem nenhum mínimo sentido de eu comprar nada pra ele, porque ele tem muita roupa, ele tem muita coisa, porque eu falei pra vocês, né, eu ganhei dois enxovais de duas amigas minhas que tiveram bebês antes de mim, que elas me deram tudo praticamente intacto, então assim, eu pensava assim, ah, vou comprar um body pra ele, ele tem 500 mil body, aí eu vou comprar uma calça, ele tem 500 mil calças, então assim, não compensava, né, já pro Ollie ele não tinha muita roupa de frio, né, e agora vai entrar o frio, então eu precisava comprar algumas coisas pra ele, eu achei algumas coisas boas que eu vou dividir com vocês, tá? E vou mostrar os preços também que eu deixei as etiquetas, então a primeira coisa, a primeira loja que a gente foi, foi nessa sandalharia da Havaianas, porque o Ollie adora aquele sandalinha da Havaianas, sabe aquela sandalinha da Havaianas que tem pra enfiar o dedinho? Ele tem sandálias que não tem o dedinho, mas ele sempre prefere usar as que tem o dedinho, então lá tava na promoção, uma por 39 ou duas, a segunda saia com 50%, então eu comprei duas por 59,90, ou seja, 30 reais cada uma, aqui na minha cidade, eu acho uma por 50 reais, então eu achei que valeria, valia muito a pena, né, por 10 reais a mais eu pegar duas, então eu peguei dois tamanhos diferentes, eu peguei o 21 e o 22, o Ollie já tem uma tamanho 20, que isso amor, tá tudo bem? Ô, ninizinho, olha aqui pra mamãe, tomo participação especial aqui hoje que eu tô sozinha, o Ollie tá lá na minha mãe, então eu comprei um pra ele tamanho 21, que é aquele que ele tá usando, que é do Timão e Pumba, e comprei esse aqui tamanho 22 pra ele, né, porque já tem um tamanho a mais quando ele começar a usar, tá? O que mais? Depois a gente foi na loja da Lupo, o Ollie tava precisando de algumas meias, né, então de novo, eu vi umas meias super fofinhas, pensei até em comprar pro Otto, mas o Otto erda todas as meias do Ollie, então assim, sabe, ele tem muita meia, então eu não senti que se precisava de tanto, então eu comprei essa aqui, eu paguei 10 reais em cada uma, o kit, acho que era um kit com 3 por 32, ou tinha essas avulsas por 10 reais cada um, tá vendo? Então eu comprei essas avulsas porque eu achei elas mais fininhas, eu achei melhor do que a com kit, então eu comprei uma branca, comprei essa aqui azulzinha que tem o ursinho, e comprei uma daquelas cinza também, tá? Então eu comprei essas 3 pra aí. Aí a gente foi na loja da Amaro, gente, essa loja tava com preço bom e tava leve 3, pague 2, sabe? Então eu achei muito bom, tá? Então se você, né, for pra lá, lá tem umas coisas boas e bonitas, sabe? Então eu peguei esse moletom aqui pro Ollie, olha que coisa mais linda. Ai que fofura, tamanho 2 esse aqui, tá? Eu achei até um pouco grandinho, deixa eu ver. É, ó, e tava de 129 por 49, tá vendo? Então ele é super gostoso o tecido por dentro, sabe? Bem forradinho, tem o capuz, tá? E é do ET. Só a gente vai entender, né? Mas enfim. Então eu comprei esse aqui pra ele, comprei também esse, olha que graça, gente, esse suéterzinho. Olha que coisa mais fofa, também tava de 99 por 59, tá vendo? Então eu comprei, comprei essas duas e aí a terceira saiu de graça, que é essa camisetinha, eu comprei essa camisetinha aqui do Jurassic Park, que eu achei coisa mais fofa, ele precisava de roupinha mais fina também, tá? Então essa aqui, teoricamente, era pra ter saído de 69 por 24, tá? Mas saiu de graça. Então, lógico que é o de menor valor. Então eu poderia ter pegado uma peça mais cara também, pra ter saído nessa promoção, mas era o que eu queria comprar pra ele, então eu não ia comprar, né? Só por comprar. Eu peguei essas aqui, tá? Mas se você quiser uma coisa mais cara, você pode pegar, tá? Então isso foi o que eu comprei na Amara. Depois da Amara, a gente viu essa loja aqui, ó, Banana Danger. Nunca tinha ouvido falar dessa loja aqui, mas entramos pra dar uma olhada e eu achei várias camisetinhas ótimas pro óleo, também de 29, né? Então, ó, 29,90. Tá vendo? Camisetinha de manga comprida mais fininha. Acho que eu comprei três, é. Ó, mais uma de 29, tá vendo? Também de manguinha comprida. E esse aqui é uma meia estação, quer ver, ó? Essa aqui tava 59, ó, de 119 por 59. E ela é meia estação, tá vendo? É um moletomzinho mais fino. Ela não é tão grossa que nem essa verde que eu comprei, né? Ela é um pouquinho mais fina. Então, gostei pra caramba, achei super bonitinho. Aqui tem o loguinho deles, né? Então achei super bonitinha também pro Oli. E é isso, eu gostei da etiqueta deles. Olha que bonitinha e bem feita, né? Não sei, gostei da amarga, sabe? Do logo. Enfim. E aí veio também uma cartela de adesivos pro Oli colar pra tudo quanto é lado. Ainda bem que ele não viu ainda. E por último, mas não menos importante, gente. Não resisti, né? Tive que comprar um tênis pro Oli. Então a gente foi na loja e eu queria comprar um tênis novo pra ele, né? Porque ele... Gente, o que eu faço quando eu falo de sapato pra criança, né? Eu não compro muitos do mesmo tamanho, porque eles perdem muito rápido. Agora o Oli tá numa fase que ele demora mais o pezinho dele pra crescer. Mas mesmo assim, né? As crianças perdem muito rápido, né? Então geralmente eu compro uma sandália e um tênis de cada tamanho. Então ele tem uma sandália 21 e um tênis tamanho 21. Aí ele tem uma sandália... Ele teve, né? Uma sandália tamanho 19 e um tênis tamanho 19. Só que ele ganhou muitos sapatos. Então acabou que ele tinha vários do mesmo número. Eu não precisei, não precisava comprar sapato pra ele, tá? Porém, né? Eu não resisti. Eu fui na loja da Nike e eu comecei a ver a sessão infantil deles. E eu achei a coisa mais fofa desse universo. Aguentei, gente. Tava um preço bom? Não. Tava o mesmo preço da internet. Tava o mesmo preço em qualquer lugar. Então esse aqui, acho que foi R$199. Acho que eu paguei nesse aqui. É tamanho 22, ó. É o 7C, tá vendo? Tamanho 22. Mas eu achei tão fofo que eu não resisti, ó. Então, o tênisinho, ele é de velcro, assim. Né? Tem etiquetinho aqui, ó. Uma linguinha aqui. E a coisa mais fofa. E eu não resisti, gente. Aí comprei também para o... E foram essas as comprinhas lá no Outlet, né? Vocês viram, né? Eu acho que eu ganhei um atestado de mãe nessa última viagem. Porque a gente vai pra comprar coisa pra gente. Não compra nada pra gente. Compra um monte de coisa pra criança, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, já sabe, né? Clica no gostei, deixa um comentário. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Fala tchau, Otinho. Já tchau, amor. Tchau!